E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer um jogo novo chamado Stray Blade. Esse que é um RPG de ação com elementos de Souls-like. Aqueles jogos onde a gente morre pra caramba, né? Que vocês estão ligados. Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne... Eu não preciso ficar explicando o que é Souls-like aqui, né? E cara, eu vi pouquíssima coisa sobre esse jogo. Eu achei bem interessante. E vamos tá trazendo aqui pro canal. Vambora! Novo jogo. Eu dei uma jogadinha pra ver se tava funfando. Como ele é um RPG, a gente tem um nome, um personagem aqui, né? Faren West. Dá pra escolher entre homem e mulher. Eu vou escolher o cara, né? Ele é um aventureiro que viaja pelo mundo e explora as coisas. E vambora. Aqui tem a voz. E eu sempre... Meu nome é... Não. Homem. Cara, agora aqui a dificuldade me pegou. História, aventura, desafio ou Faren Moss Die? Eu acho que a dificuldade de verdade do jogo é o modo desafio, não é? Para o jogador experiente do gênero RPG de ação, busca uma boa aventura com inimigos truculentes e lutas com chefões difíceis. Cara, eu acho que o certo é o desafio, não é? Vambora! Eu acabei de viver com mais dinheiro e poder. E aí... Eu peguei o primeiro passo... A Crianne. Eu pensei que isso seria o meu maior aventura. Mas como é que seria? Eu nunca sabe. Não. Eu me sinto horrível. O quê? Onde estou? Eu sempre me sinto que ele vai explodir. Como é isso? O que é isso? Uma pedra. Quando ela me derrubou... Eu não... Eu morreu? Não. Não, não. Não pode ser. Eu estou aqui, agora. Mas... Eu não deveria tentar retirá-lo. Qualquer. Quanto eu ainda estou vivo... É tudo isso que importa. Como eles sempre disseram... Farron... Você provavelmente vai sobreviver qualquer coisa. Eu melhoria não continuar pressionando meu lucro. Então... O que é isso? O que é isso? É tudo isso? É tudo isso? O que é isso? A criatura reviveu ele. Não sei se vocês conseguiram ver na cinemática. Uma criatura com as mãos dela... Ah... Essas botas aqui... Parece que alguém agarrou ele e arrastou ele. Eu acho que alguém trouxe ele. Ele não veio sozinho, né? Aparentemente, ele morreu naquela hora. Ó, que lugar maneiro. Vamos aumentar um pouquinho a música do game? Eu tinha diminuído no começo para não dar... Pronto. Só para a gente ter uma trilhazinha sonora. Hum, isso aqui é um mapa? Ok. Temos o mapa do local já, galera. Um pedacinho do mapa. Cara, esse jogo me lembra muito Kingdoms of Amalur. Eu não sei se eu falei isso já. Mas é um jogo que eu joguei tanto na geração retrasada. Não sei se era geração retrasada ou geração ultra retrasada. Mas era um jogo de Xbox 360 e para PC. Esse jogo era tão legal. Kingdoms of Amalur. Olha, coletar coralinhas. Coralinhas enchem a nossa barra de vida. Ok. Vamos lá. Ah, um diário. A espada enferrujada. Pegue a sua espada. Eu reconheceria a minha espada de qualquer jeito. Não importa o estado. Eu a encomendei para um ferreiro de uma cidadezinha pouco depois de ter começado minha jornada no vale. Meio que uma recompensa por ter acertado sua posição. Por isso a intrigante ela já estar enferrujado. Ou eu fiquei inconsciente por muito tempo ou o ferreiro era um tratante. De qualquer maneira eu deveria... De qualquer forma eu deveria pegá-la. Até uma espada enferrujada é melhor que ficar desarmado. Enferrujada? Será que ele morreu faz muito tempo, galera? Ficou morto ali por décadas aí a espada enferrujou? Olha! No mapa que a gente viu mostrava um local aberto, né? Que era esse local aqui. Ele não está aberto. A gente abriu com a espada. Mas tem coisa para cá. Olha só! Dá para quebrar caixa? Não, caixa não quebra não. O que que tem aqui? Vamos ver o que eles escrevem esta vez. Uma clava de madeira? Sério? Isso é tudo que recebo? O capitão deve estar louco se acha que será o bastante. Mas eu acho que vou ter que dar um jeito. Talvez isso ao menos afaste alguns bichos. Olha! X para mudar de armas. Olha que legal! Clava de madeira. O que é isso aqui? Samambaia verde. Então o jogo tem crafting, galera. Olha que interessante. O jogo tem sistema de crafting. Dá para subir aqui? Maluco! Perdi vida! Não valeu a pena não. Não valeu a pena testar ali não, se dava para subir. Vamos lá. A gente ainda não encontrou nenhum inimigo. Beleza. O ataque fraco é esse. Aqui é o ataque forte. Ok, dá para controlar. Dá para dar dash, olha, com o control. Dá para pular e bater? Não. Opa! Tá, o jogo está me ensinando a mira. O tab troca. O tab troca. Beleza, o tab troca. Ok. Entendi. Se eu correr, sai a mira. Inventário. Ok. Feitoral. Elmo. Elmo. Aí, equipei um elmo melhor aqui, mano. Capacete de servo. Capa de aventureiro já é o que eu estava já. Dá para personalizar o personagem. Interessante. Árvore de habilidades. Eu tenho ponto disponível. Beleza. Interessante a progressão do jogo. Tem umas coisas ali que são bem legais. Eu posso escolher o caminho que eu vou ter para a arma que eu vou usar. Achei isso maneiro. Faz um tempão que eu não jogo os Souls-like, galera. Eu vou morrer bastante. Siga as luzes e os sons misteriosos. Arbustos brilhantes, blá, blá, blá. Quem quiser ler, pausa o vídeo ali. Opa! Tem uma luz misteriosa aqui. Ok. Meio que deu uma bugada ali no ícone das armas ali, mas eu resolvi com o inventário. Não sei se vocês viram. Ficou preso na tela, ó. O dano da arma. Ok, o mesmo santuário de lá de baixo, galera. Sempre bom ver um deles. Você reviverá no último santuário. Ok. Então toda vez que eu morrer eu vou estar aqui. Ok, jogo. Vamos lá. Olha, temos um inimigo aqui. É um inimigo? Então... Não todo mundo está morto. Que desculpa. Ei! Olá! Uh... Selvay! Não quero te disturbar no teu, uh... Uh... Mas você sabe, uh... Um caminho fora daqui? Ah... Eu suponho que você não. Eu acho que eu não deveria ter mesmo tentado perguntar. Beleza. Ok. Ataques vermelhos são indicados por um ícone. Precisam ser esquivados. Reaja ao movimento real do ataque, não ao indicador. Ok. Bugou de novo ali. Ai, droga. Beleza. Tem que acertar o timing. Acertei, mano. Vamos de novo. Quando desvia no momento certo... Você ganha mais... Estamina. Opa! Olha isso! Tem um backstab. Igual Dark Souls, mano. Ai, tomei. Vai morrer. Toma, maluco. Olha uma arma nova? Ou um diagrama? Hum... Não, é só uma... É só um diagrama de arma. Dá pra... Dá pra craftar? Interessante, mano. Bom... Tem um ali. Tem outro na frente. Caramba. Agora ficou meio estranho, né? Aqui um diagrama. Garras pra fazer uma espada longa militar. Interessante. Bom, vocês viram que o combate não é fácil, né? Tipos de esquiva. Esquiva perfeita. Recupera energia. Ok. Eu não quero morrer pra aquele inimigo ali logo de cara. Hum... Vamos lá. Ih, esse cara usa lança, velho. Significa que o alcance do ataque dele é maior. Vem pra cá, amigo. Ele tá comigo aqui. Ai, droga. Eu tentei defender. Uai! Nossa senhora! Nossa! Que isso, cara? Caramba! Vamos lá. Se eu desviar pro lado certinho... E não ficar tomando esses ataques... A toa... Eu consigo matar. Meu Deus do céu. Tomei ataque à toa. Meu Deus do céu. Tomei ataque à toa. Toma! Finishing! Maluco! Então dá pra finalizar o inimigo. Eu não tinha ideia. Tem uma barrinha de Stagger ali. Interessante. Deixa eu ver. Diagramas. Dá pra fazer essa arma aqui? Como é que eu forjo essa arma aqui? Daria pra craftar uma espada melhor. Então tá. Então o nível de dificuldade do jogo tá em dominar o... O negócio aqui da barrinha de Stagger. Tem uma forja ali. Meu Deus, que inimigo chato. Meu Deus, que inimigo chato. Meu Deus do céu, cara. Meu! Eu não vou morrer pros cara. Acabei morrendo. Não é possível. Aí, derrotei o cara aqui, mano. Foi difícil de novo, cara. Meu Deus do céu. O jogo é difícil, galera. Bem maluco. Olha isso, cara. Eu peguei mais uma planta de cura. Ai, consegui. Eu ainda não decorei o ataque desse inimigo aqui. Eu decorei do outro, mas não decorei desses. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Eu tenho uma planta de cura, mano. Eu ainda vou me instalar. Vou morrer. Leta. Eu nem pergunto... Eu nem pergunto. Eu nunca pergunto um papel que tem melee. Eu nasıl mas... Eu nunca pergunto sua minção. Meu Deus do céu Morreu Maluco Um inimigo pior que o outro, cara Vamos lá, vamos vir aqui Forjar uma espada melhor Porque a gente não tá dando dano nenhum Vamos lá, vamos criar Ó Tomara que seja útil uma espada Dessas aqui Olha, a minha dá Pouquíssimo A dele dá muito mais dano Essa nova aqui Pronto, vamos segurar aqui Tamo bem, eu acho Tomara que a gente não se ferre Tem uma pedra de amulada pra usar também? Não, não dá Vamos continuar seguindo o nosso caminho aqui Tem uma coisa aqui pra... Olha só Ó, dá pra subir aqui Olha só Hum... Vamos ver esse mapa aqui Vamos ver o que que tem aqui O que que tem aqui, maluco? Segredo Nova cor... Ah Deixa eu ver aqui Isso é besteira Cor bege Nossa, besteira Nossa, besteira Azul O que que tá bege aqui? Deixa bege, vai Vambora Só pra testar a nova... Mudar a nova cor Vamos lá Vamos descer aqui Quero ver como que vai ser o primeiro boss Esse jogo aqui A gente vai dar conta Ih, mais um inimigo Ok, ataques azuis podem ser bloqueados Olha Ok Beleza Aprendi Esse aqui vai ser mais forte Que aquele outro era tutorial, né? Ih, não, mano Eita porra Toma Olha Espaço de runa bloqueado Desbloqueado Interessante Eu apanhei feio pra esse cara, né? Olha Ai, pulei Ai, consegui Diagrama de armadura Capacete alado Será que eu consigo fazer nessa forja aqui atrás? Vamos tentar Hum Não Precisa de peças de armadura e sensilas Sei lá o que que é isso Um diário O grupo do outro lado encontrou um pináculo dourado Eles acreditam que seja relacionado ao artefato Como chegaram uma semana antes de nós Eles nos avisaram sobre as feras Pensávamos que estávamos preparados Mas elas definitivamente nos causaram problemas Não podemos chegar ao outro lado As portas simplesmente não se mexem Construir uma arquitetura Construir uma arquitetura tão gigantesca Não parece prático, na minha opinião Bem, quem quer que morasse aqui se foi há tempos Maluco? E novas coisas aqui no glossário Ok É, essa porta Não vai abrir não Não tão cedo Aquela luzinha estava Aquela luzinha estava Brilhando aqui de novo Parece que era o mesmo bichinho Que apareceu atrás daquela moita Mais atrás do Anteriormente Olha, eu posso subir por aqui Ou eu posso vir por aqui por trás O que que é melhor aqui? Parece que eu dei a volta Parece que eu dei a volta aqui, mano Putz, os dois Ah, não Não, não, não Não está de sacanagem, né Está de sacanagem, né Não vou voltar com esses dois, não Espera aí Ah, ele desceu Buguei o cara Espera, os dois não, né Jogo Está de palhaçada, né Ah, tem tipos diferentes de aparo no ataque Isso aí era óbvio Eu vou ter que agrar um, depois o outro Vamos esperar aquele lá ir para o lado Para eu poder chamar aquele aqui Esse cara desse lado aqui Bem Deixa eu só ver uma parada Eu peguei, acho que uma parada de runa Não peguei? Árvore de habilidades Personalizar Inventário Não, não tem como equipar nada na arma, não Ah, eu quero que Eu não vou lutar não, aluno Vamos vir para cá Hum, não abre Droga Eu não sou obrigado a lutar com esses inimigos aqui, né Ah, veio os dois, galera Não adianta Não adianta, mano Não adianta, mano Olha isso, cara Não adianta Ok Vamos lá Acho que a melhor coisa que a gente faz é Pronto, já foi Um já foi Me dá puta Vem Toma Aí Caramba, velho Tomei uma surra já Mas consegui Matei os dois Se a gente não matar os inimigos A gente não dá upgrade nas armas do personagem Isso é um problema, né Meu Deus do céu O arqueiro Pronto, morreu Como é que eu vou matar aquele arqueiro ali? Ei, filha da puta Meu Deus Mano Ah, os inimigos não respawnam, galera Pensei que eles respawnassem Beleza Não são todos que respawnam, então Vambora Vamos direto aqui Especialzão Ai, caralho Beleza Não dá pra enfrentar Não dá pra enfrentar esses inimigos aqui Eu vou correr Eu vou atrair esse daqui Putz, o outro cara corre muito, galera Mata esse cara aqui Beleza Volpei de nível Especial Toma Morreu Caramba, cara Novo diagrama de faca Poeira Pedaço de armadura Vamos lá Ok Árvore de habilidades Subi de nível com espada Posso subir de nível com outras habilidades também Vou aumentar o dano do ataque leve Como é que eu faço agora? Acho que já foi, né? O que eu faço agora? Aumenta a melhora de vida Acho que já acabou os pontos Beleza A gente aumentou o dano de ataque leve Deixa eu me curar Pegar Mais uma fruta aqui Tem que ficar de olho nessas frutinhas Porque Elas não ficam highlighted Olha uma bússola Olha só Que legal Pera aí O objetivo é pra cá Mas eu tenho outros objetivos Pra gente olhar aqui Interessante a questão da A animação da bússola Ó O bichinho vazou aqui A gente chega perto do bichinho O bichinho vai embora Filho da mãe Nada pra cá Nada pra cá Vamos só ir embora daqui Tô gostando do jogo Por enquanto, galera Eu tô morrendo Mas tô gostando Não é sempre que a gente encontra um jogo Que dá pra se divertir Aprendendo assim Ó, tem um bicho ali Barra de equilíbrio Ah, isso aqui eu já aprendi Porra Eita Meu Deus do céu Eu não acredito Especialzão Toma Beleza Já perdi metade Quase minha vida inteira Pra matar um bicho Caramba, mano Cada bicho que vem no jogo A gente tem que decorar um paterno Olha aqui O desenho do bicho Cada bicho que aparece aqui A gente tem que decorar o que ele faz, mano Aí Aí é de quebrar, né? Aí você quebra papai, né? Jogo Aí você vai quebrar papai Deixa eu ver aqui Não é pra cá O objetivo não é pra cá Mas eu vou vir pra cá Eu vou vir torto aqui Vou pegar a cura A cora A coralinha A coralinha Precisa de mais um espaço, né? A gente só pode carregar de um em um Fungo Provavelmente ele é igual o Souls Né? Eu jogo o Souls A gente vai liberando mais espaço de cura Provável que seja a mesma coisa aqui Tem nada aqui em cima, não? Não tem nada aqui em cima, não? Tem nada aqui, mano Droga Vim à toa Tá, simbora Vamos descer Ah, eu cortei caminho Olha que interessante Eu cortei caminho, pô Ah Eu cortei um caminhozinho por aqui Mas eu cortei caminho certo ou cortei caminho errado? Acho que eu cortei caminho errado Eu vou voltar lá pro outro lado Aê, tamo aqui do lado certo Aquele era um Aquele era um retorno que a gente podia fazer pro início lá só Vamos descer Punhalada nas costas Se eu apertar o caps Nossa, mas O caps não é nem um pouco interessante, né? De se usar Vamos lá Vamos dar uma punhalada nas costas do cara aqui Um backstab com força no maluco Nossa senhora Vale a pena Eu fiquei sem energia Toma Maluco Que inimigo demorado pra morrer, cara Eu quase morri pra ele, cara Todos os inimigos desse jogo são fortes assim Acho que é por causa da dificuldade, né? Novo diagrama Eu não queria usar a cura não Ah, tem uma coralinha aqui É impressão meu Após cada luta do jogo A gente ganha uma coralinha Diferente, né? Ao que tudo indica, não é? Tem sempre uma coralinha Depois de matar um inimigo Tu mata o inimigo Tem uma coralinha Tu mata o inimigo Tem uma coralinha Tem algo faltando para... Ah Tem que colocar um item aqui, ó Definitivamente tem um key item pra pegar, né? É, tá faltando Encontre a parte perdida do portal Maluco Tem uns inimigos aqui, hein? Deixa eu olhar aqui o mapa rapidão Tem dois caras pro lado ali Que eu não vou passar perto, não Sai fora Toma! Haha, acabou Nem deu tempo Boa, peguei o item Peguei aqui também Seja lá o que for Tem mais nada aqui, não? E como subir aqui, não? Jogo Jogo troll Hmm Passar por aqui é meio arriscado, né? Ah, tem uma forja aqui, galera Ih, fodeu Matei Haha Caramba Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Lança alada Indumentária nobre Vamos fazer uma armadura Dá pra fazer a lança Ela é lenta Tem um bom alcance Esse jogo Esse jogo Ele tem esse bug De ficar aparecendo Toda hora Um Os status Da arma Lança e escudo, mano Talvez seja bom Utilizar mais pra frente Não é? Eu vou guardar Eu vou guardar Eu vou continuar com a espada Eu não vou usar lança e escudo Não, galera Lança e escudo Não vai ser minha parada, não Ah, filho da puta Me curei sem querer Droga Meu Deus do céu Morreu Cara Dei um mole fudido aqui Vamos se curar Eu dei um mole fudido aqui Nessa luta aqui Beleza Tem um arqueiro ali O que será que tem aqui? Eu quero primeiro pegar aquele arqueiro Pelas costas ali Por aqui não Por aqui não rola Vamos dar a volta Dar a volta Pegar o arqueiro pelas costas ali O certo é ir pra cá Pra essa direção aqui Não é ali não Será que eles me enxergam aqui? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus do céu, hein? Caralho Corre, 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 corre Mano Que troll, velho Pegar o troll Vem, vem aqui, maluco Filho da mãe Aí, tamo aqui de novo, galera Vamos ver se eu consigo atrair esse cara pra cá Sem precisar atrair o crossbow ali Ae, consegui Consegui, consegui, consegui Como é que é isso? Não consigo acertar Não consigo acertar o parry Maluco Tem alguma coisa errada Deu um bug aqui Acho que é um bug, não é possível Não consegui acertar o parry no cara E depois que eu errei o primeiro Toma Morreu Meu irmão Coralinha pra caramba aqui Fungos Precisa bater neles pra pegar? Como é que pega esses fungos? Eu não sei porque eu vim aqui Eu nem sei porque eu vim aqui Pra matar esses dois caras aqui à toa e não ganhar nada Acho que se a gente matar alguns inimigos Eles não voltam de novo, né? Ah não, dá pra subir aqui, ó Hum, acho que é melhor não ficar tentando subir, não Ou dá pra tentar? Vamos tentar aqui Eita porra O pulo do cara é meio O pulo do cara é longo, né? Não, não dá pra subir, não Mesmo que eu ficasse tentando Acho que não é pra gente ir ali, não Agora não É pra vim cá pra frente Mas vamos vim aqui primeiro Eu tinha me esquecido Meu Deus do céu Dois caras de uma vez É complicado, né, jogo Vem você na frente Upei Maluco Filho da mãe Meu Deus Peraí Peraí, tem inimigo pra cá Voltou a vida o inimigo, velho Eu vou correr, cara Eu vou morrer, cara Deixa eu correr, irmão Ah não, tem um inimigo aqui Eu saí agrando Peraí Eu resetei um Eu preciso de coralinha Ah Beleza, se eu morrer eu volto aqui Acho que eu posso até me matar Me matar e voltar aqui Sem problemas Ou eu procuro uma coralinha Nossa, tem um boss de caveira ali, galera Ok Eu não vou lutar com esse cara agora não Tchau Inimigo de caveira Tem alguma coisa secreta pra cá Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui O caveira ali em cima Sem condições Ih, fudeu Maluco a quantidade de aranha Meu Deus Meu Deus do céu Sai Sai, 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 sai Sai Sai, 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 sai aranha Caramba, cara Como é que pode, velho Esse jogo, velho Eu quero mais Espaço pra curativo Pronto Agora eu tenho espaço pra duas Duas coisinhas de cura Mas eu preciso achar pelo menos uma Acho que seria interessante Deixa eu ver aqui um negócio Coletei um minério Íntio Vamos continuar Caramba, que loucura, mano Só bicho foda Pra cá não tem como passar Eu vou ter que ir pela caverna ali Não tem escolha, não Ah, eu queria matar o bicho Que tá aqui Cadê o bicho que tava aqui? Não era pra ter um bicho aqui, galera? Não era pra ter um animal aqui? Putz, só tem eu aqui de animal Ah, mano Vamos ter que matar essa aranha aqui Eu provavelmente vou morrer Provavelmente vou morrer Morri Era meio óbvio Aí, voltei, dona aranha Errei o parry Sou idiota Errei de novo 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 Nunca vou acertar esse parry da aranha Matei a aranha Já tô sem vida Vamos lá Talvez eu acerte o parry na segunda Agora Tem aranha Errei de novo É bem no finalzinho Que tem que acertar o parry Meu Deus do céu Impossível Meu Deus do céu Vem aranha Pulou Ah, eu sou muito ruim Nesses jogos, galera Beleza, morreu A desgraçada Como eu sou ruim, cara Ah, essa é a chave Eu peguei a chave dourada Que era pro lugar ali Cara, eu vou fazer o seguinte agora Eu acho que eu vou morrer E tentar matar o cara Que é caveira O inimigo Ih, tem um Ah, lá Tem um bicho aqui Eu sabia que tinha um bicho aqui Será que vale a pena Eu morrer aqui E matar Vamos lá O bichinho tá muito louco Olha isso Opa Aê Decorei o O ataque do bichinho E finalizei Vamos voltar, mano Tamo com a chave da porta ali Beleza Eu queria Simplesmente Recuperar minhas coisas Mas vamos lá Sem recuperar as coisas Vamos lá pro santuário Pra porta que tem que abrir Deixa eu ver o mapa Eu acho que eu já peguei Tudo que tem pra pegar aqui É aqui que coloca, né Aê Ok Ok Ok, encontramos um lugar novo aqui A encruzilhada Eu queria poder salvar o jogo Ou se o jogo já salvou Eu não sei Deixa eu dar uma olhada no mapa Rapidão, galera Hum, acho que não tem nada pra cá Hum, parece um acampamentozinho isso aqui Um fungo Mais fungo Hum, o mapa do lugar Aê Ah, encruzilhada Provavelmente tem um chefão aqui, galera Muito provavelmente tem um chefão aqui Tá com cara de chefão esse lugar Olha só Olha ele dormindo ali Eu não vou nem ali agora, mano Não sou louco de ir ali O que tem pra cá Olha só, mano Olha esse caminho O que tem aqui? Nada Vamos subir Eu tenho certeza que se eu descer aqui Eu vou ter que lutar contra algum bicho Mas se eu continuar por aqui Eu não preciso lutar com nenhum bicho Pra cá não é Ah lá, pra lá tem aquele porquinho O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Que bagulho é esse? Olha isso, cara O bicho tem muita vida, galera Me parece que eu não tinha interação ali com o negócio Vamos pegar a Coraline aqui Pra se curar Vamos tentar matar esse bichão aqui, mano Desce aqui Vamos pelas costas dele E dá uma porradona nas costas Não adianta Acordou Meu, eu vou morrer com esse bicho E aí? Nossa senhora Beleza, se eu depurar o ataque eu consigo Meu Deus do céu Boa, decorei Pegou Especialzão Nossa senhora Consegui tomar tudo aqui Será que se eu tomar mais um eu morro? Vou me topar Eu morria se eu tomasse Não é possível, cara Aí, tamo aqui de volta Vamos lá Um tapa Ele vai pular Parry Porrada Ai, deitou em mim Filho da mãe Filho da mãe Essa habilidade de deitar Tem que decorar, mano Toma Ah Ah, morreu Maluco Que bicho foda, cara Ele dropou sem cílias Apenas Aqui na encruzilhada Não parece ter muita coisa, não Pra gente pegar Só aqueles fungos Que a gente pegou Daquela vez, né Deixa eu ver aqui É, o mapa é bem É, tem nada, não Não vou ficar explorando, não Ok Chegamos em um lugar novo Não, o lugar é bem bonito mesmo Talvez fossem gigantes Que vivessem aqui mesmo, né Caramba, mano Chega até Dá uma travada No FPS De tão bonito que é Vamos lá Descansa Vamos dar uma olhada Desse lado aqui Provável que não tenha nada aqui Nada aqui Chefão, galera Talvez Nada de chefão Bom Eu vou encerrar por aqui, mano No Palácio Dourado Beleza? Muito obrigado por terem assistido A gente se vê no próximo vídeo De Stray Blade, galera É, mano Próximo vídeo a gente vê o que tem aqui, beleza? Tchau 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 Tchau